Qual é o seu desafio à frente do comando da Telebrasil nos próximos dois anos? Olha, o primeiro desafio é continuar um trabalho muito bem feito que o Formoso e toda a diretoria vem realizando nesses últimos dois anos. Então, fazer uma sucessão harmoniosa e tranquila, este é um dos desafios. E eu diria também que um desafio fundamental é a união da nossa categoria. Nós queremos unir todos os presidentes das operadoras, nós queremos fazer com que as operadoras também possam estar unidas com o setor, os nossos provedores de equipamentos e de serviços, para que como setor nós possamos discutir, debater, encontrar uma agenda convergente para que nós possamos levar como operadoras e como indústria os desafios e as oportunidades dessa agenda convergente, para que possamos discutir como setor privado, com o órgão regulador Anatel, com o Ministério das Comunicações ou com qualquer outro ministério, seja planejamento, seja fazenda, para que nós possamos desenvolver os nossos objetivos em comum, que eu já enfatizo que um deles é desenvolver o setor e inclusive popularizar, ou talvez principalmente popularizar os nossos serviços e levar banda larga a maior quantidade, eu diria, levar banda larga a maior parte da população brasileira e a maior parte das cidades, áreas geográficas do Brasil. Aqui no painel Telebrasil vários assuntos foram colocados à mesa, mas dois ganharam bastante atenção, na verdade três, o relacionamento TELs-OTTs, que eu gostaria de ter sua opinião primeiramente, a revisão do modelo de concessão e a questão da desoneração da carga tributária. Então, vamos colocar primeiro como o que o senhor vê, como a TEL Brasil vai conduzir essa questão TELs e OTTs? Olha, o nosso setor vive uma evolução tecnológica constante. Nós sempre enfatizamos que precisamos ter as mesmas regras para os mesmos serviços. Quando nós falamos de OTTs, nós estamos falando de uma evolução tecnológica. Nós temos produtos hoje e serviços que são substitutos e precisamos que serviços substitutos, serviços iguais, sejam tratados da mesma forma. Então, neste aspecto, vamos discutir com o órgão regulador como podemos ter uma igualdade de tratamento entre os serviços substitutos prestados pelas OTTs, seja regulando, tributando, tendo controle de qualidade sobre esses serviços, ou da outra forma, como podemos flexibilizar estes mesmos serviços que são ofertados hoje pelas operadoras de telecomunicações. O que nós queremos é o seguinte, é utilizar a evolução tecnológica para que nós podemos levar todos os serviços possíveis aos usuários de telecomunicações de TIC da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, mas que todos os players, vamos dizer, nesse setor, sejam tratados de forma igual para que nós tenhamos condições de custos iguais, para que nós possamos competir de uma forma positiva e levar sempre o melhor serviço para os nossos clientes. As TELs não estão querendo barrar a inovação. A questão não é impedir a inovação, é ter regras iguais. De forma alguma, as TELs querem incentivar a inovação, as TELs querem incentivar o uso dos serviços de tecnologia e de telecomunicações. Queremos, sim, ter regras justas e iguais para todos e, talvez, o melhor de tudo seria flexibilizar as regras para todos, reduzir carga tributária para todos, porque nós acreditamos muito na elasticidade de preço. E com a tributação justa, com uma regulamentação, com aspectos de qualidade de multas que seja razoável, nós podemos, sem dúvida nenhuma, levar serviços a cada vez mais pessoas do nosso mercado com preços cada vez menores e mais justos. Como é que o senhor vê? Outra discussão importante aqui é a urgência da revisão do modelo de concessão. O senhor concorda que existe essa urgência, que essa é uma discussão que é prioritária para o mercado? Sem dúvida. Essa discussão com o órgão regulador sobre a renovação das concessões, ela não pode esperar mais. Nós temos determinado que a cada cinco anos nós vamos rever os nossos regimes de concessão. As concessões atuais, elas terminam em 2025 e é muito importante que nós tenhamos regras claras para a renovação dessas concessões, sobretudo sobre os bens reversíveis, porque nós temos um ator muito importante no nosso mercado, que é o mercado financeiro. O mercado financeiro, os nossos investidores, eles precisam ter segurança sobre as regras que regem as concessões. Precisamos discutir esse assunto, sim. É um assunto bastante delicado para que os nossos investidores tenham o conforto necessário para fazer investimentos nas nossas empresas de telecomunicações. Nós sabemos hoje que qualquer retorno em telecom, qualquer investimento, ele é de retorno a longo prazo. Nós estamos falando aí de sete, oito, dez anos de retorno sobre os investimentos e precisamos ter essa segurança para que possamos continuar tendo balanços saudáveis para continuar investindo. A Telebrasil irá discutir em todas as instâncias necessárias, obviamente e principalmente com a Anatel, este assunto de renovação das concessões e, sobretudo, os bens reversíveis, porque não podemos ter uma visão patrimonialista em relação a bem reversível. O que significa imóveis para a operação de telecomunicações? O que nós estamos falando? Mesmo porque as nossas redes, que eram, que eram, não, que é um objeto importante de bem reversível, quando foi feita esta lei, esta determinação, elas trafegavam somente voz. Hoje, essas redes são compartilhadas por várias operadoras, nós trafegamos voz, dados, imagem, enfim, este é um assunto que precisa ser abordado para que nós tenhamos uma resolução e uma definição que impulsione e incentive os investidores a continuarem investindo no setor de telecomunicações e que a gente possa dar tranquilidade também para as operadoras que possam fazer os seus investimentos, que possam ter um cenário regulatório mais claro sobre esses assuntos, principalmente para os investimentos de retorno a longo prazo. No painel Telebrasil foi lançada a Carta de Brasília em 2015 e um dos pontos é o pedido da prorrogação do regime especial de tributação para a banda larga, o RPNBR, até 2022. Mas no próprio painel Telebrasil já se sabe que o governo retirou o benefício fiscal para a compra dos smartphones. O senhor acha viável que o governo, o senhor acha possível negociar com o governo essa prorrogação do RPNBR? Eu acho possível sim. Eu acho possível nós negociarmos e debatermos com o governo tudo que for necessário para nós aumentarmos a capilaridade da banda larga. Nós sabemos que o Ministério das Telecomunicações ele tem o objetivo de desenvolver o projeto de banda larga para todos. Isso significa levar banda larga à população menos favorecida e as cidades mais carentes do Brasil. E do outro lado a gente vê o corte de um benefício de smartphone que nada mais é do que um device, é um aparelho que ele leva a banda larga, ele leva o acesso à banda larga. Então essas ações precisam ser melhor coordenadas e a Telebrasil irá discutir com todos os atores do governo, não só o Ministério das Comunicações, como o Planejamento, a Fazenda, para que a gente tenha esforços que sejam coordenados de uma forma adequada para que a gente possa disseminar a banda larga. Porque, por um lado, o governo tem uma determinação de aumentar a arrecadação, mas talvez aumentando tributos de um smartphone que leva acesso à internet, à população brasileira, às pequenas e médias empresas, nós possamos estar, talvez, ganhando tributos por um lado, mas impedindo o desenvolvimento pelo outro lado. Então, essa coordenação de ações é extremamente importante. Existe uma percepção, por parte do consumidor, que o serviço de telecomunicações precisa melhorar. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que a Telebrasil avalia? Como é que a Telebrasil quer passar um discurso para o consumidor do serviço de telecomunicações? Olha, o serviço de telecomunicações, ele precisará melhorar sempre, por um motivo muito claro. Nós vivemos em um setor de altíssimo desenvolvimento tecnológico, então, os produtos e serviços que existem hoje, eles não existiam há dois, três, quatro anos atrás. Se nós olharmos os números do Brasil, nós temos uma evolução fantástica em relação a telecomunicações. O nosso segmento já investiu mais de 500 bilhões de reais, isso significa meio trilhão de reais, desde a nossa privatização. Somente no ano passado, o setor investiu 37 bilhões de reais. Temos hoje mais de 370 milhões de acessos. Eu diria acessos, seja ele em telefonia fixa, em telefonia móvel, banda larga, TV por assinatura. Este é um número que talvez fosse inimaginável há quatro, cinco anos atrás. As nossas velocidades de internet, quando nós falávamos em banda larga, há algum tempo atrás, nós falávamos que banda larga eram 2 megas, hoje nós já oferecemos para o público 10, 20, 30, 40, 50 megas. Então, é muito comum que a demanda e a exigência do usuário seja cada vez maior. Mas o nosso segmento tem trabalhado arduamente, não só para trazer o que tem de melhor tecnologia no mundo para os nossos clientes aqui no Brasil. Não estamos dando esforços ou investimentos para trazer essa tecnologia, aumentar a penetração dos nossos serviços, aumentar a nossa cobertura, por exemplo, de telefonia móvel pessoal, levando não só 2G, que era no passado, mas a tecnologia de 3G, 4G, que propicia um tráfego de internet, banda larga, cada vez mais rápido. Ao mesmo tempo, ampliando as nossas redes de fibras óticas para que a gente possa levar banda larga de altíssima velocidade às residências, às pequenas e médias empresas e às grandes empresas, sobretudo. ressaltamos também os nossos serviços de TV por assinatura, seja ele via satélite ou via fibras óticas, o atendimento rural. Enfim, é um setor que tem investido fortemente no seu desenvolvimento tecnológico, na ampliação dos seus serviços e na cobertura. Agora, repetindo mais uma vez, essa demanda é uma demanda que nós compreendemos, porque apesar ou além, eu diria, de todo o esforço, todo o investimento feito pelo setor de telecomunicações, a inovação tecnológica, ela traz uma exigência cada vez maior dos nossos clientes. E talvez essa seja a grande beleza do nosso setor, que nós somos demandados pelos nossos clientes para que nós possamos oferecer serviços cada vez mais rápidos, com mais qualidade, com mais velocidade de transmissão. Este é o ambiente de telecomunicações no Brasil e no mundo.